E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric e estou trazendo para vocês o Resgate dos Bichos, o segundo CD. Eu já trouxe o primeiro CD aqui para o canal e agora vou trazer o segundo CD. É basicamente a mesma coisa do outro, mas tá bom né. Eu vou contar depois umas curiosidades sobre esse jogo aqui que eu andei descobrindo e também o que eu demorei tanto para trazer. Ronald McDonald e seus amigos foram convidados para uma super festa dos bichos da floresta. Decidiram então preparar alguns lanches para levar, quando de repente... Pessoal, pessoal, acho que não teremos mais festa. Uma bruxa má capturou todos os bichos e escondeu-os em algum lugar. Xiii! E agora? O que faremos? Ok, vou resgatar nossos amigos. Vou começar minha busca pela cidade. Uma bruxa má capturou todos os bichos. Parece que a pessoa estava tendo dificuldade para manter a voz. Acho que a pessoa não estava conseguindo manter a voz do personagem. Bom, a gente começa aqui pela cidade. No primeiro jogo a gente começa na floresta. Tá, e qual que é canônico? Qual que é verdadeiro? Nenhum dos dois. Aqui são só fases diferentes. É que nem Pokémon. Pokémon que tem duas versões. É basicamente o mesmo jogo, só que muda uma coisinha ou outra. Se eu não me engano, até a bruxa má aqui. Ela muda a aparência. Não tenho certeza, porque eu não lembro. Eu não lembro do quê? Da bruxa má, como é que ela era. Esqueci totalmente. Ai, falando de esquecer, por que eu demorei tanto para trazer esse jogo? Porque esse segundo CD, eu não tinha baixado aqui. E no site do My Abandonware, só tem o primeiro jogo. Não tem o segundo jogo. Então eu não estava conseguindo encontrar esse daqui. O outro eu já tinha encontrado. Eu já tinha até jogado e tudo. Só que, esse daqui só estava disponível no arquivo da internet. E quem não sabe o que é o arquivo da internet, é só pesquisar. Internet Archive? Eu sou péssimo. O inglês é péssimo. Mas vocês vão encontrar esse jogo lá. Para quem quiser saber. Esse jogo é um Abandonware, então... É tranquilo. É permitido você... Ter esse jogo. É permitido eles distribuírem esse jogo lá. Porque... Opa, deixa eu pegar esse daqui. Porque literalmente esse jogo aqui, ele foi abandonado. E esse jogo, falando nisso, ele foi feito com base em um jogo da Xuxa, seu menino. Não, a Xuxa não é ingélica. Acho que é a Xuxa. Acho que é a Xuxa e os doentes, né? Uma coisinha. Eu descobri recentemente isso. Mas o que muda esse jogo para o outro? É, muda umas coisinhas de visão. Mas tirando isso... Acerta aí. Isso, obrigado. Só para eu pegar aquela caixa ali. Precisava? Não. Mas eu queria. Aqui bem podia dar para pegar ali, mas não dá? Vou pular desse lado para poder ir. Foi tudo feito... Foi tudo feito... Era para ir para um lado e ele pulou. Foi tudo feito... Fornejado certinho. Olha, o level design desse jogo, eu não critico. Porque o level design, o pessoal que fez o level design estava inspirado. Então, eles estão de parabéns. Agora, o pessoal que fez a música... Eles não receberam muito, né? Eu acho que eles não receberam bem. Porque, literalmente, o loop é isso. Tá, aqui não tem nada. É um humano fazendo... Literalmente é isso. Eu acho que estava inviável eles pegarem o som de algum animal e o colocar ali. O som de um lagarto, alguma coisa assim. O que também acontece no desenvolvimento de jogos. É algo que pode acontecer. Não é que eu não dá para pegar. Pô, aqui não me acertou não. Nem vem. Aqui, não. Acho que o maior problema do desenvolvimento de jogo é dependendo da plataforma que você vai usar. Na verdade, tem muitas coisas. Eu tenho planos para fazer em relação aos jogos, mas... Aí são outros assuntos que eu não quero abordar. Mas esse jogo aqui, ele está... Ele está bem interessante. Como dá para ver. Olha esse cenário. Isso é algo que eu uso bastante. Esse cenário é feio pra caramba. Teve até um gringo que eu não conheço. Eu não acompanho, então eu não a conheço. Mas teve um gringo que jogou esse jogo aqui. Ele falou algo que eu concordo totalmente. As músicas são muito boas. Mas não essa música daqui. É a música do CD. Música cantada. Esse jogo aqui, ele veio com... Se eu não me engano, se eu bem me lembro, ele veio com uma revista. Pode ser uma falsa lembrança. Eu não... Não tenho certeza. Mas eu lembro que ele tinha uma revista. Contando algumas curiosidades. Mas é que eu... Né. Eu li. Tudo que eu lembro. A não ser que eu esteja viajando na maionese. Aí eu não li, não. Mas se realmente existiu, então eu li. Perfeito. Você precisa da chave amarela pra ativar a plataforma. Isso aí. Então, eu fui de automático. Mas continuando. Tinha um CD e tinha a revista. Eu lembro de ter visto a revista. E nesse CD tinha músicas. Se eu não me engano, dá até pra... Desse aqui que eu peguei, porque eles uparam o CD inteiro. Então, você tem acesso. Se vocês quiserem ouvir a música, sei lá, por memória, recordação. Ou até mesmo pra colocar em alguma festinha. Aí, dá pra fazer isso. E a música, realmente, era boa. Eu gostava das músicas. Eu lembro até hoje que na minha cidade, teve... É como se fosse um Just Dance. A plataforma ativada. Era como se fosse um Just Dance. Que tinha... O Ronald McDonald. Eu lembro que tinha uma música... Tema dele. Que era mó legal. Aí, vinha no CD também. Eite. Ah, valeu. A plataforma foi e falou... Opa, desculpa aí. Se eu não me engano, dá pra ir... Hum... Não, não. Não vou pegar ela, não. Mas, se eu não me engano... Quem viu que foi mais atento? Viu aqueles hambúrgueres ali embaixo. Acho que dava pra pegar ele. Provavelmente era uma passagem secreta. Mas, eu vou deixar passar. Problema não. Obviamente, por aqui não é. Vou jogar esse suquinho. Então, eu vou pegar um copinho de refri. Eu gosto desses sucos à toa porque vocês já pediram de copinho de refri. Porque, literalmente, isso aqui não é nada. O dano que você causa com isso não dá pra saber. O dano que você causa com isso é o mesmo dano que você causa com essa poeirinha que ele joga. Essa poeirinha aí é só pra você causar dano à distância. Eu, quando era criança, achava que causava mais dano. Isso aqui não faz nada. Não causa mais dano, não faz nada. É só enganar bobo. E eu era o bobo que fui enganar. O que podia dar pra pular aqui? Isso é algo que eu percebi nesse jogo aqui. Tô jogando com o mesmo controle. E eu percebi que esse jogo aqui, eu não sei se é por causa da mídia que eles colocaram, sei lá. Mas eu percebi que de vez em quando ele vai pular e ele não pula alto. Já vai, né? Não, pera. Só fiquei confundido. Ele não pula alto de vez em quando. Às vezes ele só dá uns pulinhos fraquinhos. Sei lá, não sei porquê. Outra coisa que eu acho que eu falei no outro vídeo, mas vou falar aqui de novo, é o level design. O level design desse jogo até que é bem feito. Como deu pra ver ali. Eu sabia que teria alguma coisa. Eu não sabia o que seria. Mas eu sabia que teria alguma coisa ali. E eu aproveitei pra me constar na li. Eu sabia que ia ter alguma coisa ali. Não sabia que era vida. Mas eu fui ali pra pegar. E isso é inteligente. Faz o jogador já ter aquela noção. Ah, tem alguma coisa ali. Vou lá pegar. Enquanto isso... Ah, então esses bichos acharam que iam fazer uma grande festa, hein? Eu odeio festas. Agora eles são meus prisioneiros. Jamais farão uma festa novamente. Como sou malvada. O que é isso? Aquele intrometido do Ronald vai tentar resgatar seus amigos? Ele vai ver só. Puxa, ele já chegou à floresta. Vamos ver como ele se sairá contra os perigos que preparei. Como sou malvada. Eu acho que a dubladora, quando eu tava dublando isso daí, ela deve ter rachado o vivo com essas falas. Não tem como ela ter feito as falas tudo sério, sem rir um pouquinho. Como sou malvada. É uma comédia isso. E se eu não me engano, essa bruxa mai, ela muda o visual dela de acordo com o CD que você joga. Posso estar errado. Minha memória é aquela coisa. Mas eu acho que é assim. Pra cá. Passar por tudo aquilo. Achei que ele ia me levar pra aquele outro lado. Eita. A plataforma foi numa velocidade. Já sabia que você tava aqui. Olha a velocidade dessas plataformas. Eu sei que ele se cuide pra ver. Aqui eu acho que também tem. Tem. Deixa eu tomar esse dano. Já venho pra cá. E tamo no início da fase. Só fomos pra cima. Literalmente. Engraçado isso. Passa pra uma área toda ali. Pra depois voltar aqui. Literalmente isso aqui é o início da fase. Não me atrapalha. Não me atrapalha. Só aranha. Pronto. Já foi. Fui derrotada, não fio. Agora foi. Tinha que subir. Eita. Tinha que subir mais um pouquinho. Tá aqui. Meu timing foi horrível. Eu sei. Mas de boa. O que você não pegou na corda? Posso saber? Elimina esses daqui primeiro. Agora elimina ela aqui. E não tá me vendo. Além de má, ela é cega. Pô, bruxa cega aí não dá não. Má eu até perdoo. Agora cega. Agora que eu percebi. Eu podia ter feito. Podia ter feito piada com a cega. Falso normal. Ah não. Bruxa cega não. Se fosse bruxa eu não entendo. Mas não. Não vai fazer essa piada ruim não. Já não basta o jogo. Que horrível. Tira. Esse jogo ele não é ruim, ruim, ruim. Mas ele é muito ultrapassado isso. Ele envelheceu mal. Na minha opinião. Eu gosto. Só que aquilo. Se não fosse pra esse. Eu não jogaria ele de novo não. Esse jogo ele envelheceu muito mal. Na minha opinião, obviamente. Você pode jogar esse jogo e gostar. Eu gosto pela infância. Pela memória de infância que ele me deixou. Mas é aquilo. Tem muita coisinha que se você parar pra analisar. Você fica meio um... Esse jogo aqui foi realmente. Ele realmente foi feito em cima de um outro jogo. E foi da Xuxa se eu não me engano. Xuxa e os duendes. Acho que eu cheguei a falar né. Então é meio... É... Meio... Quando você para pra pensar nisso. Eu não consegui acertar ela ali. Vai de boa. Deixa eu já eliminar esse tipo de bicho daqui. Perfeito. Desce aqui. Sem me causar dama. Então você parando pra analisar desse ponto. Realmente. O jogo é bem... Podia ser melhor. Mas... Também é aquilo né. Cada um... Cada um me marcou. Marcou minha infância. Então tem inimigo. Então não tem... Toda área secreta. Não tem inimigo. Se tiver inimigo. Nem precisa tentar ficar esfregando na parede. Mas como eu tava dizendo. Esse jogo ele marcou minha infância. Então... Não tem muito... Que eu possa reclamar disso. Mas também minha memória de infância é horrível. Porque tinha um jogo do Papa Burger que... Na minha cabeça eu gostava. Que era bom. Que era... Acho que era... Ilha dos Pogos. Alguma coisa assim. Que literalmente era um joguinho de carta. Era um joguinho bem estilo Yu-Gi-Osso. Eu acho que eles pegaram base no Yu-Gi-Osso. Porque eles literalmente faziam o que? Era um jogo. Onde você tinha algumas cartas. O Papa Burger liberou as cartas na ilha. E aí... Deixa eu pegar isso aqui logo. E aí essas cartas malvadas e tudo mais. Elas... Para de pular. Ele nos pulou de medo quando viu a aranha. Ele pulou sozinho. E aí ele... Ele ia e... Quase que eu desço aqui sem querer. Ele ia... E soltava. Pessoal, eu tô embolando tanto pra falar. Ah, esse aqui eu sei onde é. É ali embaixo. E tchau. Tentando não cair aqui. Não quero cair na plataforma que senão ela não vai subir. Olha, a secreta da descoberta. Continuando. Era uma ilha onde tinha algumas cartas e você ficava indo pela ilha. E aí você ficava comparando as cartas. Por exemplo, essa carta aqui, ela tem um status melhor do que a outra. Ah, essa daqui, ela tem um status... Por exemplo, de velocidade. A velocidade dessa aqui é melhor. Então, pronto. Eu ganhei por causa disso. É literalmente isso. O jogo é muito ruim. Na minha cabeça, ele era um jogo muito bom. Mas quando eu encontrei... Ah, eu caí. Mas quando eu encontrei ele, né? Eu tomei de novo. Cara, que jogo ruim. Sendo bem sincero. Que jogo ruim. Ele é um jogo muito simples. O que não é problema. Ser um jogo simples não é um problema. O problema é que ele é ruim. É literalmente uma musiquinha chata, enjoativa, em loop. Essa música aqui, por exemplo, ela é em loop. Mas ela é chata? Um pouco. Mas dá pra ouvir tranquilamente. É um rockzinho bem... Quase que eu pulei ali e não consigo. Ah, não. Sério? Será que eu consigo? Não, não consigo. Imaginei que eu não conseguiria. Sério aqui, bruxa? Ah, vou ter que fazer tudo de novo. Espero que vocês estejam gostando da conversa. Porque, olha... Ficar me vendo fazer isso aqui de novo é chato. Algumas áreas aqui, elas são bem chatas. Principalmente se você quiser pegar todos os itens. O que, como eu já disse, não é necessário nem obrigatório. Mas eu quero fazer. Deixa eu fazer. Eita. Vou ter cuidado também com a Inésia e tudo mais. Mas é cada coisa. Parou. E agora sim. Vou pegar isso aqui. Não! Não acredito que eu fiz isso. Tem uma área secreta. Aqui diz que tem. Não tem, não. Continuando. Então, o jogo do Papa Burger era literalmente isso. Você passava por uma ilha. Era uma certa quantidade de fases. Eu não lembro o quanto que era. E você ficava passando de um lado para o outro na ilha. E aí você... Conforme você ia vencendo, você ia avançando. Aí tinha uma lá que aparecia. Que ela era a ilha... A ilha. Ela era a carta mais poderosa de todas. E aí era muito difícil você conseguir... Tá bom, vai. Subir aqui direto. Vai pra você assim. Eu já tô sem paciência pra você. Aí você fazia isso. Ia lá pra... Pra outra fase. Aí quando você pegava a carta mais poderosa de todos, o jogo tomava praticamente ganho. Porque nada te derrotava. Será que eu consigo? Não, eu não consigo te causar nada. Aí você fazia isso. Era basicamente isso. O jogo que eu juro é muito ruim. Sério. É um ver isso. Eu não vou dar certeza porque o jogo é muito ruim. Eu vou... Eu não vou... Causar esse desgosto a vocês. Mas talvez... Eu traga esse jogo aqui pra EC só pra mostrar como é que é. Ou talvez não. Eu não sei. Eu vou pensar muito ainda. Talvez não. Porque... Eu não quero encher a EC com jogos horríveis. Dá certo que aqui a gente traz jogos antigos e tudo mais. Mas é Elite Clássicos. É um jogo que... A gente traz jogos que são... Clássicos. Que trazem uma memória afetiva boa pra pessoal. E esse jogo aqui... Ele não é o melhor jogo que tem. Principalmente no Ronald McDonald. Mas ele é um jogo legal. Então a gente acaba mostrando. Pelo menos eu. Deixa eu pegar isso aqui. Vou ter que pegar ali do outro lado antes de eu ir pra cá. Eu esqueci. Essa parte aqui eu lembro. Fiquei muito aqui quando eu era criança. Pases grandes assim me dão... Muito... Não. Tem um inimigo ali. Então tô confundindo a parte. As partes grandes assim ficaram muito na minha cabeça. Porque eu era uma criança muito... Muito complicada. Então... Eu me embolava. Me perdia fácil. É... Criança sendo criança. Melhor eu sendo criança. Pior ainda. E eu tava falando de alguma coisa que eu não lembro mais. Ah... Quase que eu consigo pisar na plataforma. Vou colocar pra lá. Plataforma... Vem pra cá, plataforma. Vem aqui. Uh, é obediente. Tá. Agora que deu... Achei que teria mais uma vida. Apesar de que o jogo nunca dá duas vidas seguidas, né? É. Acho que a quantidade de vidas que você consegue nesse jogo são... É bem limitada a quantidade de vidas. Ah, tá bom. E o jogo do Papaburgo, ele... É ruim. Depois eu vou... Eu vou ver certinho. Eu... Provavelmente não vou trazer. Como falei, o jogo é ruim. Muito ruim. Eu não quero deixar... A EC... Ficar com o livro. Não quero trazer... Eu não vou chamar de lixo, de fato. Mas... Jogos péssimos. Ele não chega nem a ser ruim. Ele chega a ser péssimo. Tão... Horrendo que ele é, na minha opinião. Mas eu tenho uma memória afetiva com ele. Ah, então você poderia trazer. Olha, eu acho que alguém deve ter também uma memória afetiva com esse jogo. Mas eu, pessoalmente... Acho o jogo tão ruim. Eu preferi não... Prefiro não mexer nessa memória mais. Tá certo? Isso, valeu. Ali tem inimigo. Então não dá pra passar. Eu prefiro, pessoalmente, nem mexer nisso. Deixa o jogo como é que tá na minha memória. Eu sei que ele é ruim. Eu sei que eu não gosto. Eu espero que ninguém esteja se ofendendo de eu falar mal desse jogo. Porque, pra mim, ele é um jogo ruim. Eita. Eu gosto desse jogo aqui do Ronald. Mas aquele do Papaburger... Não deu. Quase que eu saí da Papaburger. Rara, eu entro tão me acertando. Mas... É isso. O jogo... Se alguém... Eu quero saber agora. Alguém aí tem uma memória afetiva com esse jogo do Papaburger? Acho que é a Ilha dos Pogos. Alguma coisa assim. Deixei nos comentários. Vai ser interessante saber. Eu não vou trazer pra esse erro. Mas fica aí a curiosidade que tem esse jogo também. E eu te vi. Eu lembro que eu quebrei o CD. Foi muito engraçado. E não fui pra opositar um. Eu era criança, eu tava me divertindo... Ah... Ah, vai ficar ali. Tô nem aí. Tô nem aí. Vai ficar ali. Será que aqui tem... Não, eu imaginei que não teria. Eu vou fazer besteira. Eu não vou... Vou fazer besteira. Sabia. Ai, desculpa. Então... É isso. O jogo, ele... Pra mim... É um jogo que eu não gostava. Ele é muito simples. Dá pra zerar ele em uns 30 minutos, se bobear. Esse aqui também. Sendo bem sincero. Esse aqui dá pra zerar em acho que uma hora. Se você não... Fizer essas asneiras como eu fiz aqui. Eu sei lá. De vez em quando ele não pula. Não sei, ele não... Acho que ele não detecta bem o meu controle. Ou algo assim. Mas dá pra zerar fácil esse jogo. Dá pra zerar fácil e rápido. Mais ou menos em uma hora ou até meia anos você zera. Se você pegar 100% dos itens, fazer 100% das coisas igual eu tô fazendo, você demora bem mais. Ah, não acredito que eu fiz isso. Eu vou passar pro teclado daqui a pouco. Como pode. Tá, vamos lá. De novo, vou pular pra cá. Não vou andar pra plataforma agora, vai. Ah, peraí, eu vou no teclado. Ah, mas você tá só com uma mão. Mas eu só preciso de uma mão mesmo aqui. Eu preciso das duas. Não vou atacar nenhum inimigo, só vou passar das plataformas. E aí quando a plataforma tava no alto. Ah, que droga. Não. Desculpa vocês terem que ficar vendo esse péssimo jogador fazendo essas asneiras. Acontece, acontece. Viu, às vezes ele dá uma parada. E eu tô no teclado agora. Eu achei que podia ser alguma coisa com controle. Sei lá, alguma incompatibilidade com o Joy2Key. Não sei. Porque o outro joguei, eu não lembro de ter dado esse problema. Não sei que deu e eu não tô lembrado. Mas esse aqui tá dando umas... Probleminha assim, de vez em quando, pra ele pular. Dá pra ficar a pé da ponta aqui. Pegar um espacinho pra depois fazer isso. Sobe, vou subir o máximo. Tá, mentira. Subi o máximo pra não ter necessidade. Uh, olha quem tá ali. Oi, bom com tudo. Aqui ela não me... Aqui ela me vê sim. Aqui ela vê. Tá, chega de graça. Tem umas áreas que eles não veem. É engraçado. Tem que tá bem certinho na visão dela pra poder... Ela te enxergar. Poxa. A hitbox dela é... Meio zoada. Hitbox não é hitbox. Mas a área de visão dela é meio zoada. Tá assim, mano? Não, aqui é outra coisa. Hitbox. Eu pensei que tinha você... Tá, é bom que eu já me recupero aqui. Pode ficar tomando dano pra essa bruxa ali, mas eu não preciso não. Ah, eu acho que eu tô perto da metade pro final do jogo. Com certeza. Aqui, imaginei que teria isso. O leve design desse jogo, ele é bem previsível também. Isso é algo que... Dependendo, a pessoa pode até reclamar. Considerar como algo ruim. Pra mim tudo faz, sendo bem sincero. Não me importa. Eita que eu não vi essa aranha ali. Tá, deixa eu acertar aqui. Isso. Tá, pega aquilo dali na volta. Tá, aqui eu tenho que eliminar eles. Ih, que meio dano de novo, sem necessidade. Sério que eu consegui errar isso? Eu, sendo eu, consegui tomar dano de novo, sem necessidade alguma. É que, em algumas partes você pode simplesmente tomar dano e avançar. O que acaba sendo bem melhor pra você. Porque esse jogo vai não te dar nada pra você conseguir pegar tudo. Você não consegue muita coisa por pegar todos os itens que tem na fase. Não. Ali a plataforma, ela vai cair. E o tempo que ela fica pra cair é bem alto. Esse jogo, ele foi feito realmente pra criança. Óbvio. Mas ele foi feito pensando não só em ser um jogo infantil. Mas em ser um jogo acessível pras crianças. Porque ele não é um jogo difícil. Não. Desce. Isso. Assim dá pra... Isso. Dá pra fazer isso aqui. Tá. Agora que eu sei que tem morcego ali, Lá daqui. Porque aí na volta eu derroto eles. Mais fácil. Deixa eu pegar isso aqui. Pelo menos as artes são bem feitas. As artes foram feitas... Se eu não me engano, a arte desse jogo foi feita... Pelo... As partes desenhadas. Posso estar errado. Mas eu acho que foi feito pelos artistas que normalmente fazem... As artes do... O pessoal do McDonald's. Sei lá. Bom, mas é aqui que termina essa fase. E é aqui que eu vou finalizar esse vídeo. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. A gente continua no próximo vídeo. Aqui no canal da Elite Clássicos. Meu canal principal tá na descrição do vídeo, caso queiram conferir. E a gente se encontra no próximo vídeo. Aqui no canal da Elite Clássicos. É aqui que eu soube. Tchau. 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 Obrigado.